Maiev! Contra! Maiev! Ninguém pode escapar da minha fúria! Eu sou a mão da justiça! Ah, que puedeça! Vou colocar na sua conta! Incrível! A justiça é do Minha! Outra rodada? Enxame! Hum, você não é tão afiado assim. A justiça é minha! Outra rodada? Tá feita! Hum... Beleza! Eu e a Bela somos um... Ah! Outra rodada? Tá feito! Cê tá de brincadeira! Cê tá feliz! A justiça é minha! Eu vou me esconder lá atrás! Mesmo morta, eu me vingarei! Boa jogada! Eu desisto!